Fique por dentro! Aconteceu no pavilhão Centro Eventos de Itajaí de 9 a 12 de agosto, um evento que proporcionou a aproximação das empresas do segmento de petróleo e gás. Foi um sucesso de público visitante, de geração de grandes negócios, principalmente pela participação expressiva de empresas durante as rodadas e sessões de negócios que aqui foram promovidas. A rodada de negócios, ela consiste em fazer uma negociação entre pequenas empresas e grandes empresas. Nos quatro dias de evento, foram expostas as oportunidades de negócios da cadeia produtiva de petróleo e gás. Além disso, os visitantes tiveram contato direto com produtos, serviços e conheceram um pouco mais sobre o setor e as tendências de mercado para este segmento. Fique por dentro! Divulgação RBS TV